Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem. Agora já é 7h12, tá? Já tomei meu café. Vou estar mostrando pra vocês a minha rotina por aqui, tá bom? Então, tirei da mesa já também. Vou organizar a cama agora e o sofá. E daí depois eu vou escovar os dentes pra ir trabalhar, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês a minha organização. Então, bora lá. Só. Essa noite eu usei tudo esses cobertos aqui, ó. Mas não, passei muito frio, porque tava muito frio essa noite. Daí, agora eu vou ter que dobrar. E aqui eu tenho um gato nos meus pés, gente do céu. Pense num gato sarna. Ele só fica se esfregando e miando. Meu Deus, não dá de caminhar. Às vezes tu quase tropeça nele, porque ele fica nos pés da gente, sabe? Deus do céu. Ó, aqui tá assim. Eu tenho que pôr o fone no lugar. Mas eu vou pôr no meu dia. Olhem só. Tudo que é coisa que fica se esfregando nas pés da gente, principalmente. Eu tenho que dobrar aqui as cobertas. E aqui a pia eu vou deixar assim mesmo. Tem carne tirada, luz pra lavar. Que agora, né? Não tá lavando de noite, porque de noite nós... E isso tá o pó, né? Então, agora eu vou organizar aqui... E aí E aí E aí Pra vocês, ó Ó Agora É sete e Vinte Tá começando a sair o sal. Aqui a visão do meu quarto. Tá bem frio. Meu Deus. As mãos gelas, sabe? E aí E aí E aí E aí E aí Do gato Agora eu vou dobrar as cobertas lá e fechar aqui. Depois eu entendo um sol mais forte. Daí eu vou Abrir, porque tá muito frio. Eu entro um friozinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Bom, é 7h32 mais ou menos, tô já aqui no ateliê, tive que pôr umas roupas do Juliano, que ontem ele foi trabalhar e se molhou tudo, sabe? Então, tive que pôr bater de manhã, ele tinha uma muda, daí eu lavei a roupa dele, né, que às vezes eu bato separado. Um dia tarde, ele se molhou de volta, daí mais uma muda de roupa. Daí, põe em bater agora, né, porque tava molhado, então põe em bater, ela muda de roupa. Agora eu vou começar a trabalhar aqui, tá? Então, eu tenho uma peça finalizada, a outra peça, tô quase finalizando, ó, que é essa que tem 2 square, né, que é o jogo de banheiro. E tenho essa daqui, ó, que também eu tenho que finalizar, essa que eu tenho que finalizar. E de material, eu tenho só esse daqui, ó, pra vocês terem noção, só esse daqui, vamos ver se vai dar suficiente. Então, eu morezando aí que dê, mas eu tenho mais a capa da caça acoplada pra fazer, né, nessa cor ainda. Então, eu vou ter que ver se eu não tenho mais sobre o material pra tá finalizando, né. Então, agora eu vou começar a trabalhar, e a mão tá gelada. E eu coloquei a pantufa, tá? De chinelo, eu coloquei uma pantufa. Então, a minha meta é finalizar esse trabalho, fazer a caixa acoplada aí da descarta. Hoje, minha meta é essa, e eu queria começar um porta-prato que eu tenho que entregar amanhã. Vamos ver aí como que vai ser. Gostei bastante que vocês me deram bastante dica nos penúltimos vídeos aí que eu postei. Por conta que, de noite, eu fico muito cansada, né, e de manhã também, pra levantar, me dar sono, bastante sono. Daí, comecei a tomar mais água, e já me ajudou bastante. Hoje de manhã, a gente tá mais disposta. Acordei, era 6h40, levantei, né, 6h40, mas acordei era 6h20. Então, tô mais disposta pra levantar, né, não tô com tanta preguiça. Então, muito obrigada por vocês sempre estarem me dando dicas, e aí, ajudando eu, né, então, me assistindo. Também fico bem feliz em ver que vocês estão aqui comigo sempre, tá bom? Então, agora eu vou crochetar aqui, finalizar esses trabalhos aqui. Conforme eu vou fazendo, eu vou mostrando pra vocês como que a minha rotina com a casa, o crochê, eu venho compartilhar com vocês, tá bom? Mas agora é 10h, quase. Daí, acabou a luz, aí eu vim aqui fora, ó. Tô aqui na área, só que eu tava aqui antes, que veio buscar a goiabada, que pra ela fazer cuca, né. Daí, tinha a goiabada, daí ela vai usar como o recheio, que daí tinha aqui embaixo, aqui em casa. E, ó, ó o estilo da pessoa. De pantufo, tá bem frio. Eu tô aqui fora, porque daí lá direto me dá um sono de crochê, tá, né, que tá mais escurinho. Daí, eu tô aqui, crochê, dando aqui fora. Tive que desmanchar duas careiras. Aqui da tampa do vaso, eu tinha feito cinco vazadas, né. Tive que desmanchar duas, eu ia fazer o bico, agora eu tô na aredinha. Então, vamos aí, crochê, tá, né, vamos ver se eu vou conseguir. Tive que desmanchar duas, eu vou conseguir. Tive que desmanchar duas, eu vou conseguir. Bom, meninas, o punha todo aqui tem um vento. Agora, dez e meia, vou parar pra fazer almoço, né, tem que fazer fogo. Finalizei aqui, ó, o jogo, né. Então, essa daqui é a aredinha, que eu fiz. Então, a tampa do vaso, finalizei o jogo. Foto fora, matar mesmo. E detalhe, fazer a capa da descarga, né, da caixa acoplada. Por conta que eu não tenho, não sei como começar, eu tenho que ver a videoaula e não tem luz ainda. Então, foi, era oito e pouco e ainda não veio, ó, dez e meia já. E daí, eu acabei ali e já comecei as florzinhas, ó. Pra um porta, tem cinco florzinhas total. E é seis, né, então falta mais uma. Pra um porta-prato, que eu tenho uma encomenda de três porta-prato. E um, eu tenho que entregar pra amanhã, tá? Então, esse daí eu tenho que acabar hoje, pra amanhã tá entregando. E eu falei pra vocês que eu ia ir pra cidade nos vídeos anteriores, né, que eu tinha três cidades aí pra tá entregando. Mas, a minha sogra veio aqui e falou que amanhã de manhã, que é um sábado de manhã, eles vão tá carneando. E daí, o Juliano precisa ajudar, né. E eu vou sozinha, tipo, numa cidade vizinha, que é menos movimento. Daí, nas outras, eu não vou, eu tenho um pouco de medo ainda, sabe? Então, eu vou tá vendo com o Juliano se ele me leva à tarde pra tá entregando nesses lugares. Daí, de manhã, eu posso dar um pulo nessa vizinha ali, ou deixar tudo pra fazer à tarde também, pra tá entregando. Mas, eu vou ter que ver isso também, né. Tanta coisa que eu tinha que fazer amanhã de manhã, né. Ou tinha meu planejado, mas, tudo bem. Então, agora eu vou pegar e vou organizar isso daqui e fazer fogo, tá bom? Daí, o que que eu for fazendo, eu mostro pra vocês. Então, bora. Ainda tá sem luz. Aqui, tem a mandioca, feijão, tô fritando uma carne. Daí, eu já fiz a massa pra fazer, pôr na carne, né, que eu vou fazer estrogonofe. Daí, eu vou cozinhar no molho. E tem essa água aqui pra só esquentar, pra lavar a louça, né. Daí, a louça tá assim, tem louça aqui pra lavar, né. Esse pano aqui, eu vou tá agora dando uma limpada nos vidros. Então, vou passar um pano nos vidros aqui. Meu Deus do céu. Limpar eles. Então, vou passar um paninho neles. Até o dia novinho, né. E vou indo fazendo almoço. Então, tá assim por aqui. Ainda tá sem luz. Pense só. Tchau. 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 Então, agora eu vou ir, vou ir trabalhar. Agora já é 1h05, por aí. Vou ir trabalhar, então. Juliano saiu agora, também. Foi trabalhar já. E eu vou mostrar pra vocês como que tá a casa. Eu não gravei pra vocês eu limpando os vidros, por conta que eu ponho meu celular para carregar, né. Daí, não gravei. Mas, ficou só os vidros do banheiro, da lavanderia pra limpar, que eu não alcanço. Então, aí tem que ser o Juliano, né. E o do quarto de visita, por conta que pega sol. Daí, não dá de limpar com sol, porque enxuga e fica tudo marcado, né. Então, eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui. Então, bora lá. E daí, eu vou escovar os dentes e vou ir trabalhar já. Limpinha da sala. Fazia dia, já que não limpava. Aqui, da cozinha também, né. Essa aqui da sala da cozinha. Essa dali, o Juliano limpou. Daí, eu limpei aqui a do ateliê. Também fazia dia, se não limpava. E aqui do quarto, que tá com a cortina. Eu já separei mais duas dessa cortina aqui. Uma pra mim pôr na sala. E outra pra mim pôr ali no ateliê, tá. Daí, aos pouquinhos, a gente vai adquirindo as coisas. Então, agora eu vou escovar os dentes. E vou mostrando pra vocês aí o que que eu vou fazer. Bom, meninas. Então, agora é três horas. Parei aqui, ó. Pra conversar um pouquinho com vocês. Então, o jogo eu acabei. Tô aqui na produção da caixinha coculada, né. Então, vim aqui conversar com vocês. Porque hoje de manhã, eu tinha comentado com vocês que... Ontem eu não tinha ficado muito bem, né. Tipo, tava com uma moleza. Tipo, uma coisa ruim, né. Daí, hoje, tipo... Eu não tô com aquela moleza que eu tinha ontem, mas... Eu também tô sentindo, sabe. Que nem... Tava sentindo o meu dia, mas... Uma moleza. Tipo, não tenho muita fome, sabe. Daí, agora, tipo... Começou meio que a escorrer meu nariz. E sabe, tipo... Sintoma de gripe, sabe. Aí eu comecei a pensar, eu falei... Nossa, então o que que eu tô sentindo? Eu tava bem preocupada, sabe. Comecei a pensar, eu falei... Meu... Que, tipo, coisa estranha, sabe. Daí eu tava preocupada. O que que poderia ser, né. Mas aí, como que agora começou, tipo... A ficar meio... Parece arder, sabe, dentro do nariz. E querer escorrer. Ele não tá escorrendo, sabe. Mas, tipo, parece que ele quer escorrer, assim. Tipo, parece que vai me dar gripe. Daí eu comecei a pensar, eu falei... Por isso, então, que eu fiquei, tipo... Ontem eu tava bem... Assim, cansada de noite, né. E ontem, ontem, também eu tava com uma moleza no corpo. Então, tipo, talvez pode ser isso, né. Que... Queira me dar uma gripe. Daí, dá essa moleza, esse cansaço, né. Porque... Meu nariz agora tá querendo, tipo, escorrer, sabe. Então, é certeza. Que vai me dar gripe. Ou tá ameaçando dar. Eu tô tomando bastante água, né. Ajuda bastante. Então, vim passar essa informação pra vocês. Que eu acho que tá me querendo dar gripe. Porque ontem de noite, também, eu nunca me dá dor de cabeça. Pra vocês terem noção. Nossa, se me dá dor de cabeça, é muito raro. Eu sou, tipo... Nunca me dá. E quando me dá, é... Porque eu tô, tipo... Vai me dar gripe. Ou... Eu tô com febre. Alguma coisa assim. E ontem eu tava com dor de cabeça. Ontem de noite. Não era aquela dor de cabeça. Mas sabe aquela... Dorzinha chata. Até eu falei pro Júnior. Meu, será que é a visão, né. Porque, tipo, o crocheto, né. Então, vai saber. Se não força, né. Daí... Até que eu tinha comentado com ele. Porque eu tava doendo a minha cabeça. E aquela sensação ruim, né. Então, tipo, que nem... Aquela moleza no corpo. Mas, então... Agora que a gripe tá dando sinal. Eu acho que é gripe que vai me dar. Não é... Não é nada de outra coisa. Eu acho que é gripe mesmo. Por conta que... Tava doendo a cabeça. Tava doendo a moleza. E agora eu comecei a querer escolher o meu nariz. Então... Com a certeza que é gripe, né. Então, eu tô crochetando isso daqui. Olha. Pretendo até as quatro horas. Acabar essa peça aqui. Mas... Pra vocês terem noção. Eu tô... Tava produzindo com esse daqui. E eu não tenho mais esse tom. Então... Eu tenho que finalizar essa peça no vermelho. Mas eu acho que não vai ficar feio, não. Aí eu vou... Pretendo finalizar essa peça até as quatro horas. Meu sogro foi pra cidade. Daí eu pedi pra ele passar numa loja. Que eu compro os materiais aqui. Quando não chegou ainda da marca crochética. Que é o que eu utilizo. Que eu amo utilizar. Que é esse daqui dos materiais, né. Que eu tô fazendo. Então, meu sogro foi pra cidade. E daí ele comprou uns barbante pra mim. Mas ele ainda não veio, né. No caso, eu conversei com a mulher da loja. Pedi as cores que eu precisava. Porque eu tenho bastante encomenda, né. Então... Queria argola também. Ela não tinha disponível. Pra tu ver como que tá saindo, né. Porta-prato. Então... Amanhã talvez eu vou tá indo na cidade vizinha. Outra, né. Aí eu vou... É... Ver se tem argol. Então... Até as quatro horas. Pretendo acabar essa daqui. Pra caixa acoplada. E as florzinhas eu acabei. Mais uma florzinha, né. Que é pra completar as seis. Do vermelho. Sobrou as quantidades. Depois tem que finalizar com o verde, né. Pra fazer pelo menos uma. Porque eu tenho uma encomenda. Que a mulher quer pra amanhã. O porta-prato, né. Querendo ou não. Vai da gente perder, né. Vendo. Então eu vou fazer pra ela. E... Que nem eu falei pra vocês. Eu queria ir amanhã de manhã. Pra cidade. Né. Fazer as entregas que eu tinha que fazer. Mas... A gente vai tá carneando uma vaca. E querendo ou não. Tipo... Eu tenho medo de ir sozinha pra uma... Pra duas cidades. Por conta que eu sei dirigir, né. Eu ando por tudo de moto. Mas eu tenho medo ainda, né. Porque tem mais movimento. Então... O Juliano... Talvez vai me levar tarde. Pra eu fazer essas entregas, né. E daí numa cidade eu vou ver. Pra eu ir de manhã. Mas... Como que tá querendo me dar gripe. Eu tô com medo de ir de moto. Porque tá muito frio aqui. Daí se eu vou de moto. Eu já tô querendo me dar gripe. Vai que amanhã eu não esteja... Tipo 100% já esteja com gripe, né. É pior. Então é melhor eu nem ir de moto. E ver com ele se ele pode me levar de caro, né. Se ele pode me levar à tarde. Porque de manhã ele vai tá ocupado, né. E... Tô bem feliz. Tô vendendo bastante. Bastante encomenda. Então aí, né. Eu tenho encomenda pra esse mês. Pro mês que vem já tenho encomenda também fechada. Então eu tenho bastante coisa pra mim tá fazendo. E eu tô bem feliz por conta disso, né. Que as pessoas tão confiando no meu trabalho. Adquirindo os trabalhos aqui. E eu queria... Ai, dá tempo de embalar hoje. Algumas peças. Porque tem bastante jogo pra embalar. Mas... A gente sabe que a gente... Eu falo bastante. Tipo, ah, eu quero fazer isso e isso aqui. E eu faço metade. Mas tá valendo já, né. Porque... Metade da... Do que que eu falo. Que eu... De tudo, metade eu consigo fazer. Mas não para o momento. Como vocês podem ver, né. Então agora eu vou acabar esse daqui. E vou vir... Mostrando pra vocês o que que eu vou fazendo. Tá bom? A Saga me trouxe já a boticaba. Eu já comi. Nem mostrei pra vocês. Ela veio aqui um pouco conversar comigo. Daí ela está indo na vizinha. Aí ela veio aqui conversar um pouco comigo. Mas nem parou muito, sabe. Nem deu de nós tomar umas cuirinhas. Agora ela saiu de volta. Daí agora ela foi... Assar cuca no... Que ela tem um forno de bar. Se algum dia vocês querem que eu mostre. Deixem nos comentários. Se vocês já viram aqui esse forno de bar. Como que assa. Se não, eu vou pedir pra ela gravar. Quando ela... Eu gravar, né. Junto com ela. Pra ela mostrar pra vocês. Como que ela assa. As cuca, os bolos dela. Na... No forno de bar. Pra vocês verem. Tá bom? Então agora... Eu vou ir... Acabar aqui. Tá bom? Então vamos lá. Meninas, dito e certo. Quatro horas. Consegui concluir. E olhem só. Eu tinha aqui... Que eu... Quando tem um pouco no cone. Às vezes eu pego e começo a fazer uma produção. E essas produções que eu tenho bem encaminhada. E não tenho finalizada. Era de quando eu morava na sogra. Que daí eu subia lá na sogra. Cateleira aqui embaixo, né. Eu subia lá na sogra. E daí... Eu levava um de outro pra fazer. E eu não finalizei. Então. Eu consegui... Eu tava fazendo essa base aqui, ó. Tava fazendo essa base com esse cone aqui. E daí eu fui... Eu pensei... Ah, vou olhar ali naqueles que eu tenho começado, né. Eu tenho... Com esse... Três trabalhos começados. Um jogo de banheiro. Esse tapetinho. E outro tapete igual esse. Que eu tava fazendo pra pôr aqui em casa mesmo, sabe. Por conta que... É muito frio de manhã quando eu levanto. E na manhã eu sempre tinha o costume de levantar e já pôr o pé em cima de um tapete de crochê. Então, no caso eu tenho que... Tô fazendo... Tem que fazer um pra mim, né. Então, essa daqui é uma base que já tá começada. E tinha esse barbante aqui, ó. E daí eu vi que batia as cortes, pô. Mudou um pouquinho só, mas nem dá dever. Tipo, assim... Eu colocando junto nem dá dever que é outro loto. É tudo diferente. Então, eu peguei e finalizei, ó. Não ficou diferente, ó. Vocês podem ver que ele tá igual. E eu finalizei. Deu de eu fazer a quantidade que eu precisava. Então, olhem só. A capa ficou bem igual os tapetinhos do chão. Eu tava meio assim, sabe. Porque a capa ia ficar diferente. Daí a capa ia ficar... O resto, o vermelho. Não ia ter essa faixa que nem tem nos tapetinhos, né. Então, assim fica melhor. Agora, quatro horas eu vou tomar banho. Porque o meu banheiro é muito frio. Quem veio já me visitar aqui sabe que o meu banheiro é muito frio. Porque ele não pega sol de tarde, ó. Aqui no ateliê tem bastante sol agora. Mas só o ateliê pega sol. O quarto aqui e a sala, eles pegam de manhã. E o meu quarto vem bastante vento. Então, ele não é úmido. Porque tem bastante vento que vem do lado de lá, sabe. Que vem assim do quarto e bate na cozinha. E na sala bastante... Na cozinha. E no quarto bastante vento. Mas o banheiro é muito frio. Muito frio. E aqui não tá tão quente, tá. Então, tá mais frio ainda. E como que parece que quer me dar uma gripe, né. O nariz que tá escorrendo já. Então, é certeza que vai me dar gripe. Então, eu vou tomar o banho antes. E vocês sabem que eu tenho o costume de tomar banho antes do Juliano vir ainda, né. Então, eu tenho esse costume já. Então, agora eu vou tomar o banho. E eu acho que daí, depois que eu tomar o banho, eu vou pegar aqui na minha... No meu porta-prato. E depois, eu vou embalar umas peças. Quando o Juliano chegar em casa, eu vou parar e vou levar as coisas lá na cozinha pra eu embalar. Por conta que aqui o ateliê eu embalo no chão, né. E até as meninas falaram, ah, Gi, por que você não embala na mesa? A minha mesa é muito pequenininha, sabe, aqui do ateliê. Eu quero comprar uma maior aqui, né, pra pôr aqui. Mas no momento não tá dando, né. Então, não é uma prioridade no momento. Então, por enquanto tá indo assim. Mas eu vou levar lá na cozinha pra eu embalar. Porque tem bastante coisa pra mim tá embalando. Na verdade... Na verdade, na verdade, eu teria que gravar um vídeo da produção da semana. Que eu acho que eu vou fazer isso. É, eu vou tomar um banho. É, eu vou tomar um banho, comer um lanche. Me aromar, finalizar o vídeo dessa produção aqui. E gravar um vídeo da produção da semana. Que daí eu já posso embalar. Arrematar essas peças aqui, embalar também. E tem um jogo de cozinha também que eu posso embalar. O pote, papel e higiênico. Porque tem muitas peças que eu, às vezes, nem embalo. Por enquanto que eu tenho que gravar vídeo, né. Da produção da semana. Então, eu vou fazer isso mesmo. Resolvi já. Então, agora eu vou pegar, vou tomar um banho. E tentar tomar um banho rápido. Porque entra dentro do chuveiro, daí fica, né. Então, vamos tomar um banho. E daí, fazer um lanchinho ali pra mim comer. E vou ver. Tem um abacate. Porque eu não tô com... Tipo, não sinto fome. Porque é da gripe, né. Então, eu não sinto fome, mas tem que comer. Então, eu vou comer um lanchinho. Assobra, o soluto, o cero e o abacate pra mim hoje de manhã. Mas eles estão verdes. Tem um maduro. Então, eu vou pegar e vou cortar. Ver se ele tá bom dentro, né. Porque ele cai, daí machuca. Então, eu vou... Minhas meninas, é 5 horas agora. E olhem só. Não lavei o cabelo, né. Por conta que o meu cabelo eu tinha lavado ontem. Mas, estou pronta. Então, agora eu vou ir gravar. O Ju já chegou em casa. Mas, eu vou ir gravar mesmo assim. Ele não tá aqui dentro. Tá lá fora. Bora, para umas coisas aqui. Pra eu gravar. E daí, depois, tem que embalar. Tá? Então, eu vou mostrando pra vocês aí conforme eu vou fazendo. Coloquei aqui um brinquinho. Uma correntinha. E me maquiei. Tem que comprar... Rímel, que eu tô... O meu tá só o pó. Só o restinho. Então, agora eu vou... Organizar as coisas pra mim gravar. Até ele entrar, né. E aí, ele entra e já tá... Tudo organizado, né. Já... Já gravei, daí. Então, bora aí gravar, tá bom? Tchau.